Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 25 bolas numeradas de 01 a 25. O primeiro número tá chegando, bola verde, 03, verde 03. Bola laranja, 09, laranja 09. Você tem muitas chances de ganhar na Loto Fácil. Bola vermelha, 01, vermelha 01. Como é que você tá indo, hein? Tá marcando? Vamos seguir sorteando. Bola branca, número 20. Branca, 20. O globo girando, você chamando. A sorte chegando. Bola rosa, número 06. Rosa, 06. Foram sorteados os cinco números, faltam 10. Loterias Caixas, já pensou? Bola amarela, 02. Amarela, 02. Já realizamos os sorteios da Mega Sena, da Quina, da Dupla Sena, do Dia de Sorte, da Time Mania. E agora, Loto Fácil. Bola amarela, 22. Amarela, número 22. Lembrando que você ganha a partir de 11 acertos. Bola cinza, 18. Cinza, número 18. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Calma, você ainda tem chances. Mais um número chegando. Bola preta, 07. Preta, 07. Foram sorteados os dez números, faltam cinco. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Na Loto Fácil, você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola marrom, 04. Marrom, 04. Ainda faltam três números. Calma, você tem chances. Bola laranja, número 19. Laranja, 19. Mais um número chegando. Bola verde, número 13. Verde, 13. E agora, hein? Pode ser agora. O décimo quinto e último número da Loto Fácil. Bola branca, número 10. Branca, 10. Vamos conferir? As 15 dezenas sorteadas no concurso 2.503 da Loto Fácil foram, confira comigo, 03, 09, 01, 20, 06, 02, 22, 18, 12, 07, 11, 04, 19, 13 e 10. Essas foram as 15 dezenas sorteadas na Loto Fácil. E os auditores populares, confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Loto Fácil realizado, validado por nossos auditores populares. E aí, a sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado, acessando a página da Caixa. Loterias.caixa.gov.br Acredite, aposte e boa sorte!